Ah, agora foi. Oi, Gabriela. Estou te ouvindo bem, e você? Está ótimo, estou te ouvindo ótimo também. Que bom, eu estava preocupado aqui. É. Eu vi que você entrou lá rapidinho para chamar o pessoal. Aí eu... Eu queria saber se esse fundo aqui ficou bacana. Está ótimo, ficou lindo. Que bom, gente. Eu quero te agradecer primeiro. É uma honra muito grande ter você por aqui. Aceitado o meu convite, ter aceito estar aqui batendo esse papo. Eu que estou começando aí na jardinagem. Eu sou botânica, mas nesse universo das mídias sociais, eu estou começando. E você já tem aí em Estrada, um canal gigantesco. Então, é um prazer muito grande estar falando com você. Eu te agradeço demais o convite. E, assim, na verdade, o nosso canal foi uma surpresa até para a gente mesmo. Porque tem dois anos só. Pouco mais de dois anos. E tem essa oportunidade muito grande. O que só reforça a minha vontade de também dividir com as pessoas que querem ingressar. E que estão aí... Iniciando a dividir um pouco dessa experiência. De não achar que é tudo tão simples e tão fácil, né? Que requer empenho e determinação. Mas que eu estou disposto também a estender a mão. Para quem pedir, né? Para o seu caso. Não exatamente uma ajuda, mas uma troca. De informação, de parceria, de conhecimento. Ah, que ótimo, né? E, para começar, assim, né? Conta um pouquinho dessa história. Como você começou com as plantas? Como nasceu, assim, essa paixão pelas plantas? A minha história com plantas é muito longa. Vem de, assim, infância mesmo. Infância bem no início ali. Na minha família, todo mundo sempre teve contato muito próximo com a natureza. Dentro de casa, fora de casa, em pomar, horta. Então, para a minha sorte e o privilégio que eu tive de crescer dessa forma. Então, a minha avó... A primeira lembrança que eu tenho, a minha avó me chamava para ajudar na horta. Quando eu tinha uma horta, na beira de um rio, aqui na minha cidade. E me chamava para regar, para ajudar a fazer limpeza. E eu adorava, porque... Primeiro que eu me achava útil, né? De conseguir ajudar a minha avó. Ela cheia de coisa para fazer. Me chamava para ir para a horta e falava, opa, deixa eu ir lá para ajudar a minha avó. Eu sou a mãe da minha mãe. E o marido dela, meu avô, gostava de orquídea. Então, olha só que universo bacana. Aham, ótimo. E pertencer. E os pais do meu pai vieram do sítio, da roça. E continuaram mesmo na cidade, tendo pomar, no quintal, fogão a lenha. Então, foi uma infância com muito contato com a natureza. Meus programas favoritos eram entrar no meio do mato e ficar acariciando árvore, vendo textura, vendo folha. Mas eu não imaginava que essa paixão para a natureza ia virar profissão um dia. Eu estudei teatro, trabalhei com vendas de muitas coisas, trabalhei com produção de TV. E sempre levei esse contato com a natureza e jardinagem e tal como um hobby. E eu achava que era minha válvula de escape para o dia a dia, para a rotina, para fugir um pouco de estresse. Onde eu morava sempre tinha planta perto, quando eu passei a morar sozinho. Saindo do interior, fui para a capital, para São Paulo. Sempre com plantas perto de mim. E, já que a gente falou de ingressar nesse mundo, sempre que surgia qualquer curso, grátis principalmente, é importante falar, eu estava lá enfiado para querer aprender. Achando que era um hobby ainda assim. Então, curso de reprodução de orquídea, de mudinhas, de poda. Qualquer coisa que eu visse que tinha alguém disposto a ensinar, eu ia lá para aprender. E acho legal para quem está nos ouvindo, saber que você deve presenciar muito isso nesses cursos que a gente frequenta como aluno. A gente não aprende só com o professor. É um comentário que um colega faz do lado, que ele relata e acaba. Às vezes, o encontro, o curso, vale só para aquele comentário. Você sai ali com um aprendizado e você fala, nossa, eu pensava de uma forma e alguém falou aqui no cafezinho ali no intervalo, fez uma observação que já me ajudou muito. Então, o meu conselho principal, já entrando no tema do nosso bate-papo, é esse. Se você souber que tem algum curso perto de você, corre para fazer. Se for pago e você conseguir pagar, ótimo. Se for grátis, se joga, porque algum conteúdo você vai conseguir absorver ali. Quem está começando aí nesse mundo mais de ganhar dinheiro com as plantas? Porque às vezes a gente começa ali e aí bate o medo de fazer essa transição ali. Lógico que não precisa ser também largar tudo e se jogar. Pode ser uma transição gradual. E aí você vai vendo que vai dando certo. Você vai começando a vender arranjos. Geralmente o pessoal começa com terrários, arranjos de suculentas. E queria, assim, uma dica para quem está começando aí. Ah, já está começando a montar os seus arranjos. E aí muitas vezes a pessoa quer começar logo pensando muito grande. Ah, quer montar uma floricultura. Aí quer abrir uma loja física. E aí, às vezes, mete os pés pelas mãos, assim, né? Vai no início, mas depois aquilo vai esfriando, esfriando, né? E aí eu queria uma dica, né? Você que tem experiência também com esse mundo das vendas, né? Das plantas. Tanto esse universo de workshop, né? De oficinas, né? Você dá muito workshop também, oficinas. Bastante, bastante. Tem o meu curso online também agora. Tem curso online, sim. De jardinagem. A jardinagem online, né? A jardinagem online.com. Mas eu acho o seguinte, você falou bem de não querer se jogar. Eu acho que isso, assim, para o universo das plantas e para qualquer outro empreendimento. Você deve sentir ali o terreno. E o nosso universo tem um agravante que a gente está trabalhando com seres vivos. Eu não posso pensar em fazer um estoque de terrário ou de arranjos e achar que vou colocar num armário que vai ficar bem numa prateleira. Não é uma roupa. Exatamente. Então ainda tem esse cuidado. Eu acho bacana sentir por onde você pode caminhar. Por exemplo, arranjo, eu acho muito legal as lembrancinhas de casamento, de batizado, de aniversário. É uma forma de você começar e, ao mesmo tempo, já pegar a encomenda e conseguir passar aquilo rápido para frente. Porque a gente tem que garantir, até para fazer um nome, que as coisas que a gente faz, os arranjos, têm uma vida longa. Você deve ouvir isso também. A preocupação das pessoas. Mas isso aqui vai durar. Eu digo sim. Se você cuidar, como eu vou te explicar, isso vai durar. Mas a primeira responsabilidade é nossa. De montar aquilo bem e explicar para quem está comprando. Por quê? Se tiver vida longa com um arranjo que fique bonito por muito tempo, a propaganda que vão fazer da gente vai ser muito boa. E isso vai trazer cremes. Eu iria... Hoje, por exemplo, eu tenho dúvida se eu abriria uma loja. Eu tenho há cinco anos, eu sou proprietário da Vila Nina. É super difícil. As pessoas só veem o lado bonitinho. Das postagens que eu faço, das plantas lindas, dos jardins que a gente consegue pegar projeto para fazer. Mas o dia a dia é de empresa. É aluguel, é imposto, funcionário, água que às vezes dá problema, que acaba a água, obra na rua. Então, talvez hoje eu começasse sondando mais os terrenos. Por exemplo, vocês sabem que uma grande paixão minha é coquedama, né? Eu adoro fazer os arranjos nas bolas de musgo, vendo super bem. E as primeiras eu esperava ali três meses para ter certeza que aquilo ia sobreviver bem por muito tempo, antes de vender. Mas hoje eu faria talvez um caminho inverso. Eu ia começar pesquisando o que eu mando bem, o que eu sei fazer bem e o que tem boa sentação. Por quê? Eu posso achar lindo o terrário ou o arranjo de suculenta, mas eu vou conseguir vender isso? Eu vou conseguir fazer isso como uma renda de fato para mim? Porque se você fazer uma venda boa, só é pouco. Por isso é bom também não largar tudo e achar que a sua organiânea vai garantir a sua sobrevivência. Vai ser lindo, ela não serve. É, e sondar. E de repente você manda muito bem com suculentas e não tão bem com coquedama. Ou, o que eu acho assim, para quem mora em umas cidades um pouco maiores, todo lugar, todo comércio, loja, empresa, tem que se preze e tem planta. E tem que ter alguém para cuidar. Você pode, você não precisa fazer manutenção de jardim, por exemplo, que é um outro ramo. Que a gente se mora, mas você pode cuidar das plantas de uma empresa, da fachada de um prédio, de um comércio. E para mostrar esse serviço, o que eu sempre gosto de dizer, faz um cartãozinho ali de visitas, bem simples e bonitinho. Quando você passar numa loja de conveniência, numa loja de roupa e tiver um vaso mal cuidado na fachada, perdão que minha voz hoje está bem difícil, eu fiz quatro vídeos com umas parceiras hoje na loja, eu estou meio com a voz cansada, mas a disposição está grande, está aqui. É só a voz mesmo. E aí você, quando vê uma planta mal cuidada, já oferece o seu cartão e já fala, olha, você já calculou ali antes, né, eu posso trocar, vamos supor que seja um vaso com uma palmeira fênix, ou uma rápida. Você já fala, olha, eu posso comprar uma fênix, portanto, trocar esse vaso, o acabamento, e a pessoa vai me pagar aí 150 reais. Você já chega com a solução para ela. Você chega para o dono da loja ou para o gerente da conveniência e fala, meu amigo, é o seguinte, aqui é meu cartão. Essa planta mal cuidada aí na porta pega muito mal para a imagem da sua empresa, da sua loja, porque é a imagem que está sendo passada, né, planta mal cuidada, fachada mal cuidada. E você já oferece a solução. Então, esse é um braço muito legal de trabalho, uma forma de você também ir aprendendo e ir se aperfeiçoando, cuidando desses espaços. Todo lugar vai ter uma planta precisando da nossa mãozinha ali para ficar mais bonita. Com certeza. Eu acho que essa é uma forma legal de começar. sem ter loja, sem ter funcionário, né, sem ter loja, funcionário, imposto. Você vai por você mesmo. Se com o tempo precisar de um ajudante, que vai ser maravilhoso, você já aumenta a equipe, é você e mais um. Mas é possível fazer sozinho esse trabalho. É. E aproveitar também esse tempinho, né, de festa de final de ano, Natal. Eu lembro que quando eu comecei, o meu Insta, que tem um ano, né, fez um ano em novembro. Eu comecei, assim, na época de Natal, então, teve várias encomendas, né, de Natal. Fiz vários terrários e aquilo, assim, nossa, isso pode dar certo, né? E aí, aquilo me animou e aí eu fui. E aí, logo depois, eu peguei uma consultoria. Nossa! Foi até assim, me surpreendeu, porque foi uma consultoria de um condomínio. E aí, assim, era só para consultar quais plantas ficavam legais num ambiente mais de sol, naquele ambiente que não pega tanto sol, entendeu? E foi super legal, eu me surpreendi. E aí, a partir daí, foi aparecendo também outras consultorias, né, de em casas. Teve uma cliente que eu enchia a casa dela de plantas, sabe? Cozinha, banho, ela queria planta para tudo, para qualquer lugar. Mas hoje, assim, né, no começo, hoje eu até me questiono, assim, né, se eu começaria logo porque ela não tinha nada. Aí, eu fui e enchia a casa dela de plantas. E aí, a pessoa também não está meio preparada, sabe, para tudo isso. Isso é gente, né, iniciante, né, assim, eu não pensei nisso. Hoje, eu faria um pouco diferente, né, para alinhar, assim, as expectativas. Às vezes, a pessoa não imagina o trabalho que dá ter planta também, né? Porque dá trabalho, você tem que rodar, você tem que regar, você tem que... E aí, a pessoa desanima, né? Aí, que eu venho nessa situação e sei que junta duas empolgações, né? A nossa e a da pessoa que procurou. Mas acho legal a gente falar, inclusive, para não ir para aquela direção. Falar mais aos poucos. É que nem como alguém está na minha loja para comprar um presente e ver as coquedamas penduradas ali, que são lindas, né? Mas a coquedama é uma coisa lúdica, de sonho. E aí, a pessoa... Não é um arranjo mais barato. Mais barato é você pegar uma calanchoe, uma minizalé, pôr em uma cachepô e presentear. Aí, a pessoa se encanta com aquilo e fala, eu só vou querer esse presente, sei lá, para o meu filho. Aí, eu pergunto, ele gosta de plantas? Se a pessoa falar que não, eu falo, então não dê. Não gaste o seu dinheiro com isso. Compre para você, uma coquedama, você que vai cuidar. Mas para quem não tem tempo ou não cuida, dê o presentinho mais em conta para não desperdiçar e não causar frustração nem você, nem na pessoa que vai ganhar o presente. Isso é uma forma da gente instruir as pessoas e ganhar confiança de uma forma bem honesta. Eu acho bem importante isso. Você falava ela não comprar. É, você ia dar um choque de realidade, né? Um choque de realidade. E que ela nos procure depois, feliz da vida, porque as plantas estão bonitas. E não para reclamar que aquilo virou um problema. Você está conseguindo? Tem umas perguntas chegando. É, isso que eu ia ver. Você consegue ver as perguntas? Eu estava vendo alguém falando aqui, Antônia, Jesus. Deixa eu botar lá em cima, porque tem vários comentários que a gente vai deixando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a primeira pergunta aqui. O Plantme, dois queridos, vocês são ótimos. Ótimos cenários. O pessoal do Plantme, um beijão. Ah, é muito. Ah, eu estou vendo aqui. A Vânia, aquela vó de planta, eu estou vendo aqui embaixo. Para mim, aparece na parte de baixo. É uma querida. Falou em plantas, eu estou dentro, ela disse. A Vânia participa de tudo. Vânia, beijo grande. Se você não conhecia, não sei se você já conhecia a Gabriela. Posso chamar de Gabi? Claro. Não sei se você já conhecia a Gabriela. Eu a conheci no Plantme, nesse projeto do Cultivar. Sim. E adorei você ter me convidado, porque eu adoro fazer amizade e expandir os relacionamentos. Mas a Vânia é uma querida. Então, eu convido a Vânia e outras pessoas que já estou vendo aqui, que me conhecem, é conhecer o seu trabalho também. Ah, obrigada, Randall. É, uma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu tinha... A de boia é muito complicada. Tem essa pergunta, de boia? Ah, então. Está falando aqui que uma pergunta é sobre a de boia. Perguntando se é muito complicada de cuidar. Não, ao contrário. A de boia, aliás, é uma das plantas que eu trago da infância. Porque eu fazia... Minha mãe sempre teve muitas plantas. Eu falei muitas, eu acho que foi essas daqui. Eu queria que você, Rassi, também... A Samira. Oi? A Samira. A Samira também entrou. É uma outra que eu converso quase todo dia pelo direct do Instagram. Que ama planta, ama gatos como eu também. Tem os meus gatinhos ali, aqui. Então, eu deixo um beijo grande para a Samira também. E se ela não conhecia ainda a Gabi, que passe a seguir. Porque é uma fera também no assunto botânico. Ah, que bom. Você falando dessas memórias que a gente tem com as plantas. Eu também comecei nesse universo com a minha mãe. Ela sempre mexendo nas plantas. Ela tirava um dia para mexer nas plantas. Trocar com substrato, podar. E aí, eu sempre ali acostumando. E aí, eu sempre pegava alguma coisinha para fazer. Fazia uma sujeira lá. E aí, quando eu fiz a faculdade de biologia, eu sempre fui apaixonada por plantas. E aí, eu fiz a botânica. E aí, depois do mestrado, eu fiz o mestrado em botânica. Só que aí, no doutorado. Eu estou nesse universo de estudar, né? Sempre fui por muito tempo ali da teoria, né? Aí, esquecendo um pouco da prática. E aí, eu me afastei um pouquinho. Que aí, eu fui para laboratório, né? Eu fiz doutorado em biofísica. Depois, eu fiz um pós-doc em farmácia. E aí, teve uma hora na minha vida. Eu falei assim, não. Cara, eu tenho que... Aí, eu comecei a lembrar da época que eu era mais assim, né? Tinha mais gosto, né? Que era a época da biologia, que eu fazia lá os meus estágios numa estufa de plantas medicinais, né? E aí, aquilo foi... Eu falei assim, não. Eu tenho que retornar, sabe? E aí, eu retornei para as plantas. Eu fiz os vídeos que eu te falei. Os quatro vídeos que minha avó está assim hoje. Com duas moças que são marceneiras. Em São Paulo. As Lambert Dils. A gente vai publicar uns vídeos em janeiro. da parceria. E madeira e terra e planta é um retorno a elementos, assim, essenciais. Que a gente foi se distanciando demais disso. É muita tecnologia, é muito celular. Que tem um lado maravilhoso. Que nos aproxima, tanto é que a gente está aqui batendo esse papo de uma forma muito simples. Mas a terra e a madeira é uma forma de reconexão. A gente está precisando muito disso. Você sentiu o chamado, né? Como eu senti também. E muita gente tem sentido que é maravilhoso. E não é moda. Sempre me perguntam nas aulas, nos workshops, nas lives, se eu acredito que planta está na moda. Eu digo que não. O que está na moda, se a gente pode dizer entre aspas, é essa reconexão. É uma necessidade de reconexão com a nossa essência. E a planta traz isso para a gente. Sim. Essa questão de contemplar mesmo, né? Contemplar a criação. Quando eu estou mexendo ali com as plantas, é muito isso, né? Nossa, né? A beleza da criação, né? Ele nos conecta ali com o próprio Deus, com o próprio Criador. Para mim, isso faz muito sentido, né? Eu não sei se você já recebe mensagens de pessoas que estão superando ansiedade, depressão. Sim, sim, sim. Cuidando de plantas. É muito bacana isso. E eu tive já episódios de ansiedade, antes de eu fazer a transição do meu mundo comercial e artístico para o mundo de plantas, eu tive episódios de ansiedade. E foi exatamente numa fase que eu tinha me distanciado da prática do cultivo. Eu, na hora, não me toquei nisso. Durante essa crise, esse processo, eu não percebi que eu estava afastado. E depois de um tempo, quando eu já estava bem equilibrado, que eu consegui enxergar, né? Quando você começa a analisar os processos que a gente passa na vida, que eu consegui enxergar que foi exatamente quando eu me distanciei do meu hobby, né? Que até então era um hobby. Foi a pior fase que eu passei na minha vida aqui. Ao mesmo tempo, foi a melhor, porque eu saio muito fortalecido dela. Sim. Então, se alguém está nos acompanhando e está passando por episódios de ansiedade e depressão, eu sei que é bem ruim, mas não é o fim. É uma passagem para um estágio muito melhor. A gente sai muito fortalecido disso e as plantas nos ajudam bastante. Sim, com certeza. Uma dúvida também do pessoal que apareceu aqui, Randal, qual é o melhor horário para molhar as plantas? Então, é sempre, para a planta aproveitar toda a água que a gente vai dar, eu prefiro de manhãzinha, porque não está tão calor, né? E a água não evapora tão rápido. A gente não desperdiça a água. A planta acaba pegando o que ela precisa e não tem risco de evaporar o que ficar ali na superfície. Por que eu não gosto de regar no final do dia? Por que em noites mais frias a gente pode favorecer a entrada de fungo, praga, por ela passar a noite úmida? Então, assim, se tiver um horário melhor, na minha opinião, é o início da manhã. O que acontece aí, e gera muita pergunta, as pessoas dizem assim, ah, mas quando chove na natureza, chove em qualquer hora, meio-dia, uma da tarde. E eu respondo, sim, só que a natureza dá o seu jeito de sobreviver, de se dar bem, de se recuperar. Mas quando a gente faz isso, que a responsabilidade é totalmente nossa, a gente evita riscos. Então, a gente escolhe melhores horários, melhores adubos, melhores cuidados, porque as plantas a gente tirou da natureza e trouxe pro nosso cuidado. É, e na natureza elas já estão adaptadas ali, né? A gente considerando as plantas, as plantas nativas ali, né? Elas vão nascer, vão crescer de acordo com aquele ambiente, né? Então, elas já estão adaptadas, já estão acostumadas com o regime de chuva, ou com o regime de seca, no caso das suplementas, né? E aí a gente, quando tira e traz pra dentro de casa ou num ambiente controlado, a gente tem que, no máximo, repetir esse ambiente, né? É isso aí, cuidar o melhor que puder, né? Eu já tô... Tem um recado da Vânia aqui pra você, falando que ela quer conhecer melhor sim o seu trabalho e que vai acompanhar de perto, mandando um beijo pra nós. Não falei que a Vânia é muito esperada. Seja bem-vinda. É isso aí. Suculenta terapia, eu renasci depois que descobri as plantas. Maravilhosa a mensagem, maravilhosa. Eu não renasci, mas eu me reencontrei, como eu acabei de falar, quando eu voltei pra minha essência, que é as mãos na terra. Sim. E até com essa questão da terapia, né? Porque quando a gente tá trabalhando ali com a planta, a gente se concentra na planta, né? A gente não fica pensando o que vai acontecer ou o que já aconteceu, né? Nessa ansiedade, no futuro, no passado, a gente tá ali, né? E aí vai trabalhando... No presente. No presente, né? Vivendo o presente no momento que acontece. A ansiedade é isso, né? Você ficar tentando prever o que vai acontecer, antever as coisas e não. Quando você tá fazendo trabalho manual, no nosso caso, com plantas, é você e aquele momento. Então, realmente, deixa o celular de lado, respira. Se alguma coisa não tá saindo como você imaginou, para, vira o vaso de lado, né? Muda ele de ângulo e muda o seu olhar e você vai conseguir encontrar a melhor forma de fazer, mas com calma. Sem pressa. E alguém falando de jiboy, que eu posso ler o comentário? Pode. A Sandra Neves. Falando em jiboy, o tamanho fica de acordo com o lugar que a planta está? Pois tem um homem em uma árvore muito grande, nesse caso, posso plantar no vaso de dentro que ela fica melhor? Realmente. A jiboy vai se adaptando com as plantas em geral, né? Quanto mais condições para se desenvolver, quanto mais terra, mais ela cresce. No caso da jiboy, ela chega a ficar gigante. Se ela se apoiar numa árvore, no muro, as flores vão ficando muito, muito grandes mesmo. Então, sim. ela se desenvolve de acordo com o local que ela está. A jiboy é um exemplo de uma planta meio flex, né? Você dá sombra para ela, ela vai bem. Bota num solzinho, ela vai bem também. É, é isso aí. Eu adoro a jiboy. E você tem uma campeã aí de planta, da mais pedida, aí no seu trabalho com plantas. Eu tenho mais uma ideia. Posso só ler um comentário da Ana Lu Pires antes? Ana Lu, tão bacana. Randal está mandando uma cena assim. Comecei a partir de um vídeo casual seu. Tenho ansiedade, encontrei no Amor às Plantas o melhor remédio. Sou muito iniciante, mas o amor é gigante. Ana Lu, você já não é mais tão iniciante assim, porque começou, você já está no universo maravilhoso das plantas. Então, sinta-se acolhida. e se for de alguma coisa, a minha ou da Gabi, a gente está aqui, né, Gabi? Dispostos a te ajudar aí da melhor forma possível, trocando mensagens pelo Instagram, principalmente, lá pelo direct, para esclarecer alguma dúvida. Agora a minha campeã. Tem uma pergunta aqui. O produto que é feito a algo dos terrários. Deve ter saído errado, né? Faz mal para as plantas. Deve ter sido o lago, né? Eu creio. O produto que é feito do lago dos terrários. Porque eu tenho um curso de terrário, né? E aí eu ensino a técnica da água. Marcajei bem bacana, parabéns. Eu uso a resina. Então, a resina é inerte depois que seca, não faz nenhum mal, né? Só que eu acredito que seja isso que ela está perguntando. Então, não. Vamos fazer o seguinte. Se alguém ficou aí, porque às vezes as pessoas escrevem muito rápido, né? Isso atrapalha na... Ou para repetir a pergunta, ou depois a gente assiste com calma e acaba respondendo... Sim, o direct, né? Uhum. E a Antônia de Jesus, obrigado por responder. Eu fiz essa pergunta. Muitas dúvidas. Esclareceu. A Antônia também sempre comparece lá no meu Instagram mandando mensagens muito bacanas e compartilhando conhecimento também. Obrigado, Antônia. Tem um pessoal perguntando também sobre o curso, Randall. Quer explicar aí como é que funciona? Quero. É um curso. É o seguinte. Quando a gente lançou, quando eu lancei, o conteúdo é totalmente meu. Eu criei ele. Fiquei uns meses trabalhando. E a pergunta era se eu ia parar de fazer vídeos gratuitos, né? No YouTube. E dividindo conhecimento de forma gratuita. E a resposta é não. Eu continuo... O curso já foi lançado. Eu continuo publicando um vídeo por semana, dividindo conhecimento sem segredos, mas o curso é pago porque é um conteúdo muito abrangente. Então, para quem quer melhorar a performance e o que a gente fala de trabalhar com plantas ali, eu falo muito sobre como você coloca preço no seu trabalho, nos seus arranjos. Acho que é uma forma legal porque muita gente não tem para quem perguntar. Então, o curso é pago. Eu tenho até uma colinha aqui do jardinagem.com. É o site do curso. É o jardinagemonline.com. Você entra no site e tem acesso ao conteúdo das aulas. No título da aula, eu explico um resumo do que vai ser passado para a pessoa nem comprar alguma coisa sem saber o conteúdo. E caso se interesse, tem um ícone do WhatsApp para esclarecer dúvidas com a equipe de apoio. Pode perguntar tudo que eles explicam, forma de pagamento, como que você acompanha as aulas. E aí, se tiver certeza que o curso é bacana para você, você pode comprar ou numa parcela vista de 804 reais ou em 12 parcelas de 67 reais. Mas é um conteúdo gratuito não vou parar. Nunca. Lógico. Ah, que legal. Eu acho que eu já pelei sobre a planta, a campeã. A campeã, é. A campeã das perguntas ou da sua loja. Dos likes, dos corações e dos joias. A grande campeã, a espada de São Jorge. Espada de São Jorge. E a grande família, a espada de Santa Bárbara, agora tem a coroa dinamarquesa, espada vitória. Todas são... São Sansevieria. São Sansevieria. Mas é uma família muito grande. E por ser uma planta guerreira, resistente, fácil também de cultivar, é uma das nossas campeãs de interação. Com a turma. E o lírio da paz e a jiboia também. Ah, legal. Tem o trio. O trio Parada Dura, a espada... São mais simples, né? Mais fáceis de cuidar. Então, também... E a jiboia são as campeãs de interação. E a dúvida? A principal dúvida que mais você recebe nos directs aí? Qual é, Arnaldo? Eu acho que, assim, são duas bem juntas em termos de quantidade. Que são referentes à adubação e à controle de pragas. E são duas coisas que caminham juntas, né? Porque plantas bem alimentadas com adubação não pegam praga. Se você pega, é melhor. Então, são as duas questões mais abordadas para mim a adubação e como controlar e combater a presença de praga nas plantas. Sim. E você, na questão do adubo, prefere o mineral, orgânico, ou não tem muita preferência? Eu tenho, assim, como tem alguns processados, né? Que são muito completos, eu gosto de usar, por exemplo, a forte de adubo. Não é problema de falar, Marta, porque ele tá pagando nada mesmo? Mas se quiserem pagar, a gente aceita. Mas como é um produto bem de vontade... Pode patrocinar, a gente não liga não. Tem que ter contato comigo e com a Gabi aí pelo direct, viu? O pessoal da forte que eu conheço, inclusive. Mas é um produto maravilhoso. Mas eu gosto de intercalar com o orgânico. Esterco de gato, humus de minhoca, churume, eu adoro fazer essa... Uso por um tempo o industrializado e intercalo com o orgânico porque eu acho bem bacana. Ah, legal. E até o próprio solo, né? Gosta dessa dosagem que a gente vai mesclando porque o mineral, o industrializado, ele vem com todas as quantidades certas de nutrientes, mas ele é processado, né? E o orgânico nada substitui o que é natural. Então eu gosto de intercalar e sempre aconselho isso pelas pessoas. E acaba que um vai completando o que falta no outro, né? Ah, ah. Falta um micronutriente em um, tem no outro e assim vai... Legal. Na dúvida, o que eu acho, a pessoa fala assim, mas o meu é pra samampaia e agora eu tenho um lírio e uma jiboia. Então faz a misturinha e rega a samampaia, o lírio e a jiboia. São 23 diferentes. Né? Claro que se eu tiver ali um específico pra fruta, pra folhagem, pra flor, ótimo. Se eu não tiver, eu uso o que eu tenho em todas as formas. Respeitando a dose. A gente fica louco também, né? Se fosse seguir todas... Respeitando a dose e a forma de usar. Sim, sim. Algumas vai ser foliar, você vai aplicar na folha, mas a maioria você vai colocar no substrato e regar na sequência. Sim. Alguns são diluídos em água, outros você aplica direto. Então, sempre prestar atenção no rótulo do produto que vai usar. senão você mata em vez de adubar, né? Até tem empolgação, né? A pessoa não consegue... É, não vou botar mais um pouquinho pra ficar mais forte. Aí já é. No dia seguinte já tá tudo amarelo. E aí, uma curiosidade também, Andal, é sobre esse mundo das mídias sociais, né? Como foi... Você falou lá no início, né? Que o seu canal foi uma surpresa, assim, né? Como foi esse início pra você, né? Eu também tô nesse início aí, né? Vou pegar umas dicas com você que tá... Você já tem canal... Ou você tá trabalhando mais no Instagram? Eu tenho só o Instagram, mas o mês de janeiro eu vou começar no YouTube. Bacana. É bacana. Então, realmente, o canal da gente no YouTube começou porque as pessoas, principalmente Kokedama, né? Que era novidade pra muita gente. E as pessoas me pediam pra ensinar a fazer. Como a gente vende o musgo, vende tudo que precisa pra fazer ali na loja, eu me pegava... Não todo dia, mas toda semana quase ficava lhe explicando pra pessoa a maneira de fazer porque eu não tava fazendo as aulas presenciais também no meu espaço. E eu já tinha essa ideia de dividir o conhecimento, mas principalmente de ter um canal de serviço que não fosse de gracinha, de brincadeira, apesar de eu ser bem brincalhão no meu dia a dia, mas eu queria uma coisa de serviço pra quem tinha dúvidas. Um dia... Eu falei assim, estão pedindo tanto pra aprender a fazer coquedama, vamos fazer então um vídeo bem simples, com uma linguagem bem fácil e direta, sem muitos termos técnicos e ver o que as pessoas acham. Eu tava cursando o técnico em paisagismo nessa época numa ETEC, uma escola técnica gratuita do estado de São Paulo. Foi muito bacana, professores ótimos, engenheiros agrônomos, paisagistas, designers. Recomendo pra caramba o curso. E isso foi no final de semana. Editamos e colocamos, abrimos o canal Vilanina TV, não tinha nem nome ainda, e colocamos o vídeo lá, sem efeito, mal tinha trilha, eu acho. Uma edição bem simples. Cheguei na aula, as pessoas, nossa, que vídeo legal. Eu aprendi a fazer qualquer dama, eu vi e eu, tive aquele impacto inicial de falar, nossa, achei que ia demorar bastante pra alguém falar alguma coisa. E a primeira coisa que disseram, a forma simples de explicar foi o que as pessoas gostaram. Eu falei, então, já vamos fazer mais um e ver se são só os amigos ou se mais gente também vai se interessar. Já fizemos um daí depois de poda de parreira, que fica no quintal da minha loja, que tá carregada de uva, vamos até colocar fotos amanhã no direct pras pessoas verem do meu Instagram, que é o Vilanina Paisagismo. E não paramos mais, começou uma vez por semana, não tinha dia pra publicar e eu aprendi depois que é importante ter um dia e um horário pras pessoas acompanharem. Então, os nossos é toda quinta-feira, sete da noite. Mas isso você vai descobrindo com os feedbacks que as pessoas te dão, com as mensagens e pensar que o foco não é sucesso de canal inúmero. Claro que isso é muito bacana e agrada a gente, mas é que as pessoas, nem que você fale pra dez pessoas, que as dez te falam que você tá atingindo o objetivo. aí isso começa a se espalhar de uma forma orgânica e bem natural, pra usar um termo do que a gente tá falando aqui de orgânica e natural. E o Instagram também eu mal usava. Até dezembro do ano passado, tá fazendo um ano agora, eu publicava uma coisinha ou outra no FI. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.